A gente mora na cidade, procura melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar e nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que em bom você encontra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste no amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade